E aqui perto do som alto, eu vim pra vocês Nissan Kicks 2023, esse carro aqui já da nova direção, com essa frente que mudou aqui um pouquinho a saída, a entrada visual dos faróis auxiliares, também entrou aqui esse perfil cromado, logo da Nissan novo aqui na frente do carro já. Então, Nissan Kicks 2023, fizemos a instalação de parafusos antifurto para as rodas, colocamos aqui uma chave especial pra dificultar uma coisa que infelizmente tem acontecido muito, que é o furto de rodas e pneus, né, então colocamos aqui parafusos antifurto de rodas, colocamos também o protetor de cárter, pra que você tenha uma proteção na parte inferior do motor contra pedrinhas aí, ou colisões frontais, né, com objetos inferiores, E o principal, películas de redução de calor, bloqueio de raios televioleta da linha de segurança, antivandalismo, marca Lumar, fabricação americana, produto aí com garantia e padrão de qualidade internacional, você vai ter nesse veículo aqui uma excelente privacidade, então veja que de fora do carro, eu tenho muita dificuldade de enxergar quem tá lá dentro, e por dentro do veículo, uma excelente visibilidade, olha lá que bacana, olhando aqui pelos retrovisores, Você vê que parece que o carro nem tem película aplicada, nesse veículo nós aplicamos aqui o G20, vidros laterais e traseiro dentro da lei, e no para-brisa uma película transparente em color, só pra reduzir o calor e bloquear a raios televioleta mesmo, vamos fazer aquele teste de sempre, olha lá que bacana, então aqui como que é a visibilidade interna, sem nada, com a película transparente, e com a película bem escurecida dentro da lei aí, olha que bacana. Aqui o painel interno daqui, que se trazer pra vocês também um pouquinho, um carro que tem o visual interno muito parecido, mas com muito mais conectividade, qualidade na central multimídia, na linha 2023. Equipe Arteson Auto, estamos localizados na rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo, aguardamos vocês!